Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. Começou hoje a operação do Plano Safra 2020-2021. O volume de recursos destinado ao crédito rural para pequenos, médios e grandes produtores é recorde. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou pela manhã a verba disponível pelo Banco do Brasil, um dos operadores do crédito. O Banco do Brasil é um parceiro histórico e fundamental no Plano Safra. Sempre foi. E esse ano veio com força, com garra, para fazer a diferença. Eu acho que ninguém tem dúvida que nessa pandemia, presidente, nós conseguimos, acho que fazer um feito, mostrar para a sociedade brasileira como é o agro, onde ele se encaixa e a importância dele que aconteceu no abastecimento. Financiamentos podem ser encontrados a partir de hoje, 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. O campus virtual da Fiocruz está oferecendo curso sobre a Covid-19 com foco nos profissionais de saúde que estão na linha de frente dos atendimentos. O conteúdo abrange desde a origem da doença até procedimentos mais complexos. O curso é de graça e possui três módulos. O primeiro oferece noções básicas e é aberto para o público em geral. O segundo é voltado para profissionais da saúde básica, com lições sobre testes rápidos e atendimento em hospitais de campanha. E o terceiro módulo, mais avançado, aborda o atendimento aos casos graves. Na questão da oxigenação, na questão da intubação, de como é que esses profissionais que estão aí na linha de frente, lidando com uma coisa tão nova, com uma doença, a gente está falando de pouquíssimo tempo, no caso da ciência, no caso das doenças, como é que eles vão lidar com o universo tão novo. Essa biomédica de Piracanjuba, em Goiás, fez os dois primeiros módulos e já pensa no próximo. Trouxe para mim uma gama de conhecimentos para que eu possa trabalhar com maior segurança mediante essa pandemia, que é tudo muito novo para nós. Segundo o Campus Virtual Fiocruz, no total, o curso online já teve mais de 40 mil inscritos. Diante do resultado positivo, a instituição já prepara novos módulos, desta vez, direcionados a profissionais que trabalham com populações vulneráveis, como a prisional, idosos, cuidadores e indígenas. É um desafio que também vamos estar agora trabalhando com um novo curso voltado para a Covid. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto